Fala empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 No vídeo de hoje eu quero falar sobre começo Todo começo sempre é difícil, cheio de dificuldades e obstáculos E até mesmo por esse motivo muitas pessoas acabam desistindo O meu começo no marketing de afiliado também foi muito difícil Principalmente porque eu comecei lá em 2011 e não existia muitos produtos de qualidade Era uma epidemia de kits, mas era o que tínhamos no mercado Então o primeiro produto que eu adquiri foi o produto do Daniel Edson Que era um kit, ganho dinheiro online E depois foram aparecendo outros produtos A Hotmart foi entrando no mercado Também alguns profissionais de fora do Brasil Trouxeram treinamentos com conhecimentos avançados De estratégias que eram utilizadas nos Estados Unidos E o mercado foi crescendo, foi evoluindo Mas para eu realizar a minha primeira venda foram quase um ano Um ano tentando, estudando, aplicando Só que nessa trajetória eu cometi vários erros E um dos erros mais graves que eu cometi Foi querer criar um negócio sem investimento No outro vídeo eu falei para você que Eu comecei com o que eu tinha E recomendo qualquer pessoa que quer começar Começar com o que tem Se não tem dinheiro para investir Começa com o tráfego orgânico mesmo Lógico que isso vai levar mais tempo Comigo foi dessa maneira Não tinha dinheiro para investir Então eu utilizei as ferramentas gratuitas disponíveis no mercado Demorou muito tempo E eu só comecei a ter resultados expressivos Quando eu comecei a investir Foi quando eu comprei um curso na época Chamado de Círculo dos Milionários Do Rui Lodovino E dentro daquele treinamento eu vi Os erros que eu tinha cometido E o que eu deveria fazer Para começar a ter resultados As pessoas querem ter resultados Só que elas são muito apressadas Elas não querem construir uma base Elas não querem construir um negócio sólido Porque quando as pessoas entram nesse mercado E elas veem a possibilidade Alguém postando um print com ganhos de 5 mil Outro postando um print com ganho de 10 mil 15 mil, 20 mil Então elas ficam animadas E acham que é fácil E que elas podem também ter aquele resultado Sem primeiro construir a base Que aquelas pessoas já construíram Então comete o erro de não construir O seu maior ativo Que no caso é a sua lista Então elas querem uma forma de fazer De realizar a primeira venda O mais rápido possível Mesmo que depois elas não vendam mais nada Mas o que elas querem É fazer a primeira venda E eu não canso de dizer Que a primeira venda Não vai mudar absolutamente nada Na sua vida Simples assim Muitas pessoas vão te ensinar A fazer spam A você Criar uma conta na Hotmart Ou na Eduz Ou na Monetize Pegar o seu link de afiliado E ir lá no Instagram E começar a fazer spam Entrar no direct das pessoas E mandar o link de afiliado E ir em grupos E mandar o link de afiliado Ou até mesmo para pessoas Que você nem conhece Pessoas que nem tem interesse Nesse Nesse modelo de negócio E você vai lá E manda spam Manda e-mails Não solicitados Só com a intenção De fazer a primeira venda Sinto muito Em ter que te dizer Mas Você não tem um negócio E você não está construindo um negócio Você até pode Realizar algumas vendas aleatórias E ganhar algumas comissões Mas você não vai construir um negócio E você não vai muito longe Você não vai durar um ano no mercado Essa é a verdade Então você tem que construir a base O que é construir a base? Todo top afiliado Ele ou investe em muito tráfego Muito dinheiro Ou ele tem um blog Onde ele publica conteúdo Ou contrata alguém para publicar conteúdo Ele tem um canal no YouTube E ele tem uma lista de e-mail Ele captura contato Então Essa é a base É você montar um blog Você criar conteúdo Você ter uma página de captura Você ter um e-book para oferecer Em troca do e-mail das pessoas E mandar tráfego Para essa página de captura Mandar tráfego Para o seu blog Do YouTube Do Instagram Do Facebook Do Google E lá no seu blog Vai ter No topo do blog A opção para a pessoa Colocar o e-mail Em troca do e-book Na site de bar Vai ter a opção Da pessoa colocar o e-mail Em troca do e-book Por baixo dos artigos Também vai ter essa opção Porque O intuito é Oferecer conteúdo de valor Agregar valor à vida das pessoas Mas Puxar ela Do seu blog Das suas redes sociais Para a sua página de captura Para que essas pessoas Entrem na sua lista Ela faça parte da sua lista Para você ter um relacionamento Mais próximo Para você poder trazer Essas pessoas De volta Sempre que você quiser Para ler um novo conteúdo Para assistir um novo vídeo Ou mesmo Para direcionar elas Para uma página de venda Então perceba que As pessoas que chegam No seu blog No seu canal No YouTube Se elas Não Se inscrever no seu canal E não ativar o sininho Talvez você não encontre Mais essas pessoas Talvez elas também Não encontrem Mais o seu conteúdo Da mesma forma As pessoas que chegam No seu blog Consome o seu conteúdo E depois Vão embora Talvez essas pessoas Nunca mais Voltem no seu blog Você nunca mais Tenha a oportunidade De trazer essas pessoas Para ler o seu conteúdo Então Você perdeu Uma visita E um potencial cliente Mas quando você Oferece algo Em troca do e-mail Delas Você ali Tem a possibilidade De fidelizar Esse visitante Como? Enviando o conteúdo Para o e-mail Delas Uma série De e-mails Bem segmentado Para engajar Essas pessoas E trazer elas De volta Para o seu blog Trazer elas De volta Para o seu canal Do YouTube Para você fazer Uma promoção De um produto De um serviço Para essas pessoas Então perceba Que Não é difícil Você entender Esse passo Você tem que Gerar tráfego Para uma página De captura Ter um autoresponde Para alimentar Esse tráfego Através de uma sequência De e-mails E aí você tem que ter No mínimo Um produto De qualidade Para oferecer Para essas pessoas Um produto Que tenha uma página De venda De alta conversão Para que os visitantes Quando caírem lá Nessa página Eles sinta desejo Em comprar o produto Mas para isso Você tem que Fazer uma pesquisa E definir Quem é O seu avatar Quem é O seu público-alvo E você tem que estudar Esse avatar Para entender Quais são As suas dores O que é que ele está precisando O que é que ele está buscando Ele sabe que ele tem uma dor Ele já está buscando Por uma solução Ou será que você vai ter que Mostrar para ele Que ele tem um problema E que você tem uma solução Porque existe Basicamente Três tipos de cliente Aquele Que sabe que tem um problema Mas não está buscando Pela solução Aquele Que sabe que tem um problema Mas já está buscando Pela solução Esse é mais fácil De vender para ele No entanto A concorrência é maior E tem aqueles Que não sabem Que tem um problema Nem está buscando Por uma solução Então olha só Você tem que Ter uma mensagem De venda Para esses três Tipos de clientes E quando você estuda O seu avatar Você vai descobrir O que cada um Deles Estão buscando Qual é a necessidade Para você não tentar Vender um creme de barbear Para uma mulher Nem muito menos Tentar vender um vestido Para um homem Então você tem que saber Quais são as necessidades Do seu público-alvo Do seu avatar E você criar conteúdo E ter um produto Que possa solucionar A dor dessa pessoa O começo Sempre será difícil Mas se você seguir As pessoas certas E investir em treinamentos Você Logo logo Você vai estar se destacando Você vai Pegar atalhos Porque você vai Seguir os passos De quem Já trilhou Esse mesmo caminho Que sabe o que funciona E o que não funciona E o que não funciona Dessa forma Você vai evitar De cometer erros E perder meses E talvez anos Buscando Pesquisando Acertando Ou errando Então quando você Já segue Uma pessoa Que já trilhou Aquele caminho Que sabe O que funciona E o que não funciona As suas chances De acerto São bem maiores Por baixo do vídeo Eu vou deixar o link Com a indicação De um produto Que eu tenho certeza Que vai te ajudar A alavancar Os seus negócios Ou começar O seu negócio Do zero Do mais absoluto Zero Então Clica depois No link na descrição Se não é inscrito ainda No canal Se inscreve Deixa o seu joinha E ativa o sininho Para receber A série de vídeos Que eu estou criando Aqui para o canal Para trazer Dicas sobre Copyright E marketing digital Espero que você tenha gostado Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau